Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program E agora chegou o momento, chegou a hora da gente despingolar no jogo, na verdade já passou da hora Que eu perdi algumas horas do jogo, tentando entender melhor os ataques da Dark Fog e tal Mas no geral é bem tranquilo, o nosso planeta aqui atualmente está com duas bases, o outro planeta lá eu já dei uma segurada nos ataques Deu uma diminuída no tamanho das bases lá e agora a gente ficou mais tranquilo, ficou mais solto no jogo Estamos soltos no pagode agora para poder brincar Então o que eu quero iniciar aqui? Eu quero iniciar o projeto de dominação global logo de uma vez Para a gente poder estrupiar o jogo logo de cara e a minha ideia é começar, é claro, pelos Smelters Eu tenho algumas blueprints das séries passadas, mas eu não costumo repetir Tem essa aqui, Perfect Smelters, eu nem lembro como é que é, tá vendo? São sempre dessa pegada aqui, só que eu quero dar uma mudada aqui na coisa Eu vou desenvolver de novo do zero as minhas BPs Porque eu quero também aproveitar dessa mecânica que na época que eu fiz as minhas BPs anteriores ainda não existia isso aqui De você poder utilizar um buffer, é meio que como um elevador que só desce Basicamente isso, ele não sobe, a gente não pode, por exemplo, colocar um baú pequeno E em cima do baú pequeno colocar um splitter, não tem como, né? Você só consegue colocar o splitter e o baú pequeno em cima do splitter E aí você vai até a altura que você quiser e se eu colocar material lá em cima Se eu colocar material aqui no último baú e puxar a esteira daqui de baixo Olha lá, ela puxa tudo, certo? Só que se eu, por exemplo, fizer isso aqui, colocar uns três splitter e um baú O que vai acontecer se eu fizer a mesma coisa? Se eu colocar aqui, olha o que acontece Nada Se eu colocar no segundo Nada Tá? Então ele só vai puxar só do que está diretamente abaixo do baú Aí, ó E aí não serve pra muita coisa nesse sentido aqui, mas ainda é útil Ainda é útil porque você consegue, por exemplo, aumentar o seu famoso throughput, né? Que é a sua capacidade de movimentação de material Então, por exemplo, aqui, eu coloquei as mineradoras pra extrair cobre E esse cobre tá vindo pro splitter aqui E do splitter, quando não tem saída, quando não tem pra onde ir Sobe aqui pros buffers Deixa eu ligar a luz aqui Sobe pros buffers, certo? E aí dos buffers, do splitter e os buffers, né? Vai direto pras torres pra ficar disponível na tela pra gente utilizar aonde precisar Eu já meio que dominei a tela em termos de extração Então pode ver que eu fiz a mesma coisa aqui, ó Tá vendo? Extração de ferro Como aqui não sei fazer buffer aqui Porque é só uma extração e já veio direto pra cá, né? Então aqui já tá disponível já pra ser retirado Mas em alguns lugares aqui, que nem por exemplo aqui, ó Aqui é um ótimo exemplo, ó Tá vendo? Tem um buffer de carvão Dois buffers de carvão e dois buffers de pedra aqui, ó E aí tá só aguardando pra ser retirado Né? Então eu fiz isso com os demais Então eu já tô pegando todos de cobre, todos de ferro desse planeta Quase todos de carvão, porque é muito carvão, né? E pedra eu só coloquei quatro menos por enquanto Né? Então isto posto, né? Isto dito Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui Que vai longe esse troço aqui, viu? Vai longe Eu vou manter a minha proporção Que eu gosto muito de trabalhar com ela Que são oito fábricas pra um baú Né? Então eu vou colocar aqui Vamos fazer aqui o padrãozão Então aqui É um de distância, eu tenho que dar É um aqui, um aqui Mesma coisa aqui, ó Um aqui, um aqui Um aqui, um aqui É... um aqui Errei, né? Errado Isso aqui e aqui E aí tudo isso É encaixado Aqui, aqui Aqui Opa, tá longe pra caramba Isso aqui Aqui E aqui Agora sim Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui E puxa aqui Certo? Com isso a gente tem Uma ótima É... um ótimo throughput, né? Que é A nossa capacidade de movimentação De material É... é muito aumentada Dessa forma que a gente não depende Do... do throughput da esteira Né? Que nem por exemplo aqui O dessa esteira aqui É 12, né? 12 por segundo Certo? Porém o nosso... É... Nosso sorter aqui atualmente Ele carrega 6 por segundo Porém ele tá carregando De 6 em 6 Certo? Então é... É 6VC É 36 por segundo Ele tá carregando Né? De material Então já... Né? O bagulho é... É poderoso mesmo, né? E já tá completamente pesquisado Então é muito forte Então vamos só colocar aqui Esse primeiro baú Não recebe nada De material E aí o material Sempre fica disponível Tá? Quando chegar na parte das fábricas Eu vou mudar tal esquema Eu vou mudar completamente o esquema A parte dos esmeltos A gente pode utilizar Dessa forma aqui sim Que... É mais de boa Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Eu vou... Eu vou deixar os baús Tudo na mesma direção Eu vou deixar eles pra lá mesmo Vou deixar eles nessa direção Que eu coloquei aqui mesmo Certo? E aí eles vão sempre trabalhar com O Interestelar É... Que distância que eu ponho esse cabra aqui? Não, vamos fazer o seguinte É... Vão ser... Acho que 64 fábricas, né? Mano, eu já vou Pô, arrebento, tá? Eu vou pra loucura aqui mesmo Eu acho que eu não tenho nem material Pra lidar com isso Mas eu não vou brincar em serviço não É... Usar agora E aí eu vou fazer o seguinte, ó Vou deixar pelo menos um espaço, né? Entre cada um Aqui Aqui E aí o que sobrar No meio eu coloco O... A torre Deixar um espaço aqui pra cada um Aí já tá faltando material Já, já deu Já zicou Aqui E aqui Depois eu centralizo, tá? Que eu só tô... Por isso que eu coloquei Numa área aqui Onde não me atrapalha Deixa eu ir lá pegar baús e fábricas Que eu achei que eu já ia ter o suficiente Pera aí Pronto Voltei Cadê meus drones? Ninguém quer trabalhar mais Ninguém quer trabalhar O povo é vagabundo mesmo E aí Agora sim No meio aqui Eu sei onde é que é o meio Pra poder colocar a minha Torre logística Que é... Onde que é? É aqui, ó É aqui? É exatamente aqui Show Então aqui nessa brincadeira aqui Tem que dar 64 Não é isso? Vamos ver 64 E 40 baús Primeiro baú travado Certo Tá Aí como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pensar Hum... Ele vai ter uma solicitação De ferro, né? Mas eu não vou poder mandar ainda não Porque senão ele vai trazer pra cá o material Eu não quero que traga nada pra cá agora E aí eu tava pensando Por exemplo Puxar a esteira pra cá Pro meio Padrão Né? Assim E aí daqui pra cá E aí eu colocaria o que? Um... Um splitter ali no meio E dividiria pra... Pra esses dois E aí do outro lado Né? Eu espelharia Eu colocaria um splitter aqui, ó Mano, meu Deus do céu Só quando eu... O que que eu tenho essas ideias de fazer do zero o bagulho? Eu já tenho pronto, mano Aí aqui seria... O ferro viria pra cá E aí daqui é a mesma coisa Eu dividiria pra todos assim Cada um vai pegar o seu aqui, né? Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Certo? E aí eu posso colocar aqui em cima aqui um bufferzinho, né? E aqui eu faria a mesma coisa Aqui Aqui Mas aí não vai ficar bem... Não vai ficar bem balanceado? Porque esse aqui não vai ter splitter Hum... Peraí, deixa eu pensar Não gostei Quero mais balanceadinho Tá, e se a gente passar O splitter pra cá E aí eu divido por aqui E aí eu colocaria outro splitter aqui Hum... Vamos tirar esse aqui Tira esse aqui Tira esse aqui Ah, mas tá Mas aí não precisa entrar por aqui, né? É, tira esse aqui Assim Meu Deus do céu O que eu tô fazendo na minha vida? Não, peraí Ah, tá Ó Aí eu puxo Pra cá Ó Agora vai, hein? Agora vai E aí chegando aqui O ideal seria ter outro splitter aqui, né? Esse eu puxo pra cá E esse eu puxo pra cá E aí o splittão Entra brabo aqui, ó É isso É a mesma coisa aqui Vem pra cá Daqui pra cá Esse aqui tem que vir até aqui, né? Nessa quininha aqui, ó Certo? E aqui a mesma coisa Daqui pra cá Até a metade só, né? E outro splitter aqui Hum... Seria legal Pô um buffer Nesse aqui, né? Esse aqui é legal ter um buffer Hum... Esses daqui não Esse aqui que faz a divisão Tá Aí eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado Depois eu copio e colo, né? Isso aí a gente já aprendeu já em séries passadas Né? Eu só espelho ele Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá, né? Eu me orgulho muito das minhas blueprints, viu? Geralmente elas saem bem feitas Quando eu me dedico Sai bem feita É que geralmente eu tenho Nos jogos No geral Geralmente eu deixo de fazer as coisas Não é nem por preguiça não, tá? Porque leva muito tempo E eu não tenho muito tempo disponível Mas no Dyson geralmente eu me dedico Nas blueprints Aqui E também porque é bem bacana O jeito de fazer blueprints no Dyson Me conquistou Aí eu acabo O tempo passa e eu nem vejo É... Acho que é isso, né? Aí Vou colocar um buffer aqui Tá Ok Aí eu tô usando quatro saídas Aqui eu não vou borrifar nada Né? Não vou borrifar Material bruto aqui Hum... Esqueci de pôr Droga Não pus a mais básica De todas a receita Deixa eu colar em todos aqui Calma aí Bom, essas de trás aqui Eu não preciso nem colar Porque... Eu vou espelhar, né? Até aqui por enquanto, ó Acabei fazendo tudo, né? Não, põe aqui Tá, agora eu preciso puxar Os sorters Como é que vai funcionar isso aqui? É... Pimba, pimba, pimba Não, pera aí Vou tirar esse material daqui agora Colocar eletricidade Então, calma, calma, calma Onde eu vou pôr eletricidade Nesse aqui? Acho que é aqui, ó Se eu... Tem algum lugar que eu consigo colocar Que pega todos? Seria aqui, ó Mas é melhor pôr na área externa, né? Aqui E aqui É, vai pegar os sorters Tudo e tal Colocar um aqui, ó É Tá Aqui a mesma coisa Um aqui E um aqui E eu preciso energizar também Tem a torre Tem a torre Certo Aqui tá tudo energizado Essa aqui é a parte que eu vou Espelhar pro lado de lá, né? E aí O que que fa... Ah, tá Tem os faltos sorters Então... Esse entrega aqui E aí aqui divide Cada um pega o seu E a amizade continua Aqui já foi Aqui já foi Fazer com calma Aqui Um pra cá daqui Um pra cá daqui E pra você Faz o giro que não tem erro Pra você Ah, não pegou aqui, ó Eletricidade não pegou aqui Melhor colocar duas antenas logo, mano Tá, miguelano Põe logo duas antenas Uma de cada lado, Marcelo Assim, ó Pronto, acabou Aqui E outra Aqui Aí, beleza Vamos continuar Tá, 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 tá Aí divide aqui também Um pra você Um pra você Um pra você E um Pra você E aqui Um pra você Aí aqui é a mesma coisa Assim Aqui E aqui Aqui Opa, faltou aqui, ó Aqui já foi Aqui já foi Aqui já foi Já foi Já foi isso aqui Agora esse aqui E esse aqui Tô conferindo Tá, como eu vou espelhar Então acho que eu tenho que tirar Essas fábricas aqui Porque senão ele não coloca Sorter em cima de blueprint, né É Tira aqui, ó Tira tudo isso aqui Pelo bem do serviço Tira aqui, tira aqui Não, não joga minhas coisas no chão não, Zé Ah, depois eu pego Tá aqui pertinho aqui Aqui E aqui Fazer a retirada do material logo, né Que eu já copio e colo pro outro lado Já fica tudo certo Opa, mais uma pesquisa Mecha Mecha power Ah, como é que eu vou fazer isso aqui Hum Hum Aqui no meio cabe espreito Não cabe? Não cabe Não, mas cabe esse aqui, ó É isso que eu tô falando, pô Respeita a minha história, rapaz Aí, ó E aí A verdade é que Não sei porque eu tô tão feliz Porque esses daqui Eles poderiam Entregar o material nesse aqui E aí tudo sair em linha reta pra cá Porque se eu vou usar uma É que aqui eu não preciso de Tá Iria quantos baús aqui em cima? Um Dois Três É três, né Porque aí Eu não posso sair de cima do primeiro baú Mas posso sair de cima do terceiro baú Seria mais ou menos assim, ó Três de altura não dá, né Por causa da antena Ah, eu teria que bloquear o segundo baú também Só o primeiro tá bloqueado Ah, o segundo tá aí Então eu tenho que bloquear o segundo baú Não tem problema, tá? Aqui a gente tá falando de um buffer absurdo E eu gosto de trabalhar com buffers Eu não gosto de trabalhar no laço, não Nunca gostei Assim, certo? Agora sim Agora dá pra tirar do terceiro baú Um, dois, três Quatro, cinco, seis Será que eu fiz as contas certas ali do baú pequeno? Vem até aqui E aí Tira aqui Acho que só dois dá Mas depois eu vou fazer o upgrade, né Então Ah, isso mesmo, certinho Pô, mas não custa nada Colocar o buffer completo logo, né Aí era só mais um Ah, e não vai pegar a eletricidade, tá Então vamos colocar Mais uma antena aqui Deixa eu ver Esse aqui entrega aqui Aí Este aqui Vai sobrar aqui, né Ah, tá Então peraí Então se vai sobrar Eu posso aumentar essa entrada aqui do material Então é isso mesmo Então vamos colocar tudo nesse baú aqui, ó Um, dois, três De altura Seis, né Seis de altura Ele vai sair daqui Linha reta ele pega na torre Daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá Vamos a mais aqui 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 Vou ter que unir alguma coisa aqui Porque não A conta não tá fechando, Marcelo Por que que eu tô falando isso? Porque eu consigo sim Puxar esse aqui Entrando de novo aqui na torre E aí vai ficar disponível o que aqui dentro? Barras Aqui Assim, certo? E aqui O máximo Aí, liberou o empilhador Falaremos sobre ele em breve Ok Na verdade Tá certo, Marcelo Porque são Quatro entradas Um, dois, três, quatro, cinco Ué, tem cinco Um, dois Esse aqui Eu não entreguei nada pra ele, né? Então faz o seguinte Já sei Esses daqui da ponta Compartilham Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esses dois Compartilham Assim, ó Certo? E aqui eu faço a mesma coisa Daqui pra cá E daqui pra cá Certo? E aí este aqui Eu puxo daqui Pra cá Assim Coisa linda É disso que eu tô falando Aqui, aqui E aqui Mas vai dar ruim na hora que eu colar, né? Então eu vou ter que conferir Mas peraí Esses três pra cá Esses três pra cá E Esses três Faltou umas Droga Faltou uma aqui, ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis Tá longe Pô, tá longeão Errei Feio aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis É aqui, ó É assim Ranca isso aqui fora Aí, agora sim Agora tá bito Aqui Aqui E aqui Certo? É Sobrou espaço pra pegar as tranqueiras do chão aqui Cadê os itens? Aqui, ó Me dê, me dê Pronto Tá Eu acho que eu vou ter que trocar aqui, ó Por quê? Eu consigo mandar o material de volta Se eu mudar esse comecinho aqui, ó É, mas se eu mudar eu não consigo encaixar este Vai mantendo aqui também Aí Vai energizar a bagaça toda E faltou sortes aqui, ó E tudo energizadinho aqui, ó Tudo certo Ok, liberou o mini reator e o combustível de deutério Faltou Uma coisa aqui Faltou passar um de distância aqui, ó No caso é aqui Aí, ó Easy peasy Bom Esse tá retirando Esse tá retirando Esse também E aí Na hora que eu colar Usou Tá Pra Pra Aqui, ó Preciso que mais um retire daqui Então Um de altura Daqui pra cá Quando eu copiar e colar Eu vou ter que fazer o finalzinho Peraí Deixa esse aqui frouxo Deixa esse aqui solto Que o finalzinho Eu refaço aqui É, acho que assim tá bom Vamos copiar logo e colar Ficou bem compacto Ficou bem legal Essa parte aqui Usar agora E aí eu Aperto o R duas vezes E colo aqui, ó Segurando o Shift Botão esquerdo Que é do Blueprint, né Do Blueprint Twix Que é o Que é o mod que eu uso Vamos ver como é que vai ficar aqui Essa brincadeira Eu não posso nem pôr aquela torre aqui Pra me ajudar, né Não vai ligar tudo aqui Deixa eu terminar aqui na unha Aqui eu tô só desenvolvendo, né Não esqueçam que aqui Nem é o local ainda de Na verdade, só um lado Eu precisava levar, né Então, tecnicamente Eu não preciso repetir mesmo, não Deixa eu só terminar de construir Que eu faço esses ajustes finais aqui E a pesquisa tô orando Tá, vamos ver o que aconteceu aqui agora Esse aqui tá tirando pra cá Então, esse aqui não existe, ó Isso significa que eu posso Colocar quatro pra cada lado Ok Tira aqui Não era pra ter tirado, né Era só pra ter colocado os outros Tá, esse aqui tá certo Não, esse aqui tá certo Esse aqui que não existe, né Esse aqui sai fora Peraí que eu vou tirar de novo Igual eu fiz lá Esse aqui é o correto E aí mais Três saídas aqui Sai fora você, você e você Certo Então é um Dois É quatro e quatro Então Esse aqui pra ele não repetir Esses dois aqui tão repetindo, ó Eu vou mudar esse aqui, ó Esse aqui sai fora Esse aqui sai fora Assim Certo Esse aqui é o que vem lá de trás Então tá certo Aí Ele não vai mais sair por ali Vai sair por aqui Agora sim, pô Quatro entradas Porque tava Os dois estavam usando O mesmo A mesma esteira Então Esse entra por aqui Este entra por aqui Este entra por aqui E este daqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis É, ele tem que entrar aqui, ó Ele tem que entrar por aqui Então ele tem que fazer esse caminho aqui, ó Só queria que ele obedecesse aqui A curvinha que eu tô mandando ele fazer Mas ele tá me ignorando Então eu vou fazer É mais um? Mais um? Não, tava certo É aqui mesmo É aqui Sobrou uma esteira aqui Aí, agora sim, hein Tem que fazer aquele ajuste final ali embaixo, né Coisa linda, hein Coisa linda Mas, então Mas eu acho que o stack A pesquisa final Aqui, ó Nos upgrades Essa pesquisa Cadê? Essa pesquisa aqui, ó É só pra torre logística Ela não conta pro sorter É, tá bom Mas é, tá bom É produção, né Não é saída de material pra produção Aí aqui é a mesma coisa, ó Saída aqui de material Bruto Aqui também Material bruto Aqui também E aqui também Tá E aí faltou o que aqui? Faltou ajustar aqui também, né Isso aqui sai fora Esse aqui tá tão perto Mas eu não tenho como fazer Não, pior que eu tenho sim Eu tenho sim, pô Como fazer assim Já tá certo já Aqui, ó Três de altura Seis de altura, na verdade, né Aí eu faço assim E faço aqui também, ó Macete Aí primeiro você coloca Os sorters Depois você puxa a esteira Pra ligar uma na outra Três e três entradas Vou mudar lá também O lado de lá Daqui pra cá Pronto Aí, ó Aí ele respeita A curva aqui Coisa linda, hein Coisa linda Só esse aqui que ficou Deu esse tortinho aqui Mas deu charme E lá eu vou fazer a mesma coisa também Esse tá certo Esse tá certo Só vou mudar aqui, ó Sai fora você O sorters Eu posso deixar ali Sai fora você Um, dois, três Quatro, cinco, seis Daqui pra cá Aí ficou mais simétrico agora, né Três aqui E aqui eu repito A proeza Dá trabalho, pô Tem que dar o like, pô Porque dá trabalho Vocês acham que é zoeira? É tenso Um, dois Liberou os mísseis Mais brabo Certo? E aí pra finalizar Essa esteira Vem daqui pra cá Aí, ó É, tá Agora vamos fazer a parte de baixo Aqui, ó Que é a saída O finalzinho aqui Este entra aqui E este daqui Sai aqui com um de altura E vem daqui Pra cá, né É, porque do outro lado é a mesma coisa Não tem muito o que fazer É isso Até poderia colocar Mais um splitter aqui Mas eu acho que é besteira, né Eu poderia colocar um splitter aqui, ó Pra receber o material E entregar lá dentro Mas a curvinha dá um charme Mesma coisa aqui, ó Um de altura Daqui pra cá Daqui pra cá E encaixa aqui Eu acho que é isso, galera Ficou bonito, hein Eita Ficou bonito Olha Compacto 64 fábrica Cabe em qualquer buraco Coisa lindíssima Faltou alguma coisa, Marcelo? Mais buffers? Será que vale a pena Pôr mais buffers aqui? Mano Eu não produzo a quantidade De material que vai gastar aqui Eu não extraio essa quantidade Mas certeza que eu não extraio Essa quantidade de material Absoluta Ah, acho que aqui é isso, mano Eu vou salvar ela Vou salvar ela já nas configurações aqui Entrega os materiais Vou deixar com torre já Também com as naves Deixar completo Aqui já tá tudo ok Tá Velocidade de carga Pode ser 60 megawatts mesmo Não tem problema E vou salvar ela sim É, acho que é isso Vou botar ela pra funcionar Pra ver, né? Mas primeiro vamos salvar É Ctrl C Ela vem daqui Até aqui Que tamanho que a bichinha tem? 43 por 37 É por causa da posição do baú, né? O baú ele é retangular Por isso que fica assim E com o baú pequeno Não dá pra fazer a mesma coisa Porque bate um Um no outro Né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui O baú triângulo Quadrado aqui, ó Dá pra fazer Mas aí tem que fazer com menos, né? Ó, pra conseguir levar o material pra dentro Tem que ficar assim, ó E aí aqui, ó Esse aqui, tá vendo? Seria aqui o local correto Mas eu não posso colocar Nem aqui, nem aqui Eu teria que pôr aqui, ó E aí, ó a distância que fica Do baú central Pra fazer a troquinha Né? Você pode fazer Assim Né? Dessa forma, ó Na verdade, você pode até colocar dois laterais Mas você até pode pôr dois laterais aqui, ó Um aqui, um aqui Só que aí fica um a menos E de qualquer maneira Ela fica meio que Não dá muita diferença, não Daquilo ali, ó E fica com duas fábricas a menos Então eu não quero duas fábricas a menos Só pra explanar aqui pra vocês Porque aqui eu uso o pequeno Mas dá pra usar Se quiser fazer um layoutzinho mais Mais compacto Dá pra utilizar Vou botar esse bicho pra funcionar, hein? Deixa eu só salvar ele aqui Deixa eu criar outra Vamos voltar aqui uma pasta Deixa eu criar aqui outra E esse aqui vai se chamar É... Dark fog, né? Tudo que eu tô fazendo na dark fog Tá Aqui inicia-se o meu legado Que eu coloco aqui Não posso nem escolher os sinais Cadê as outras opções que eu tenho aqui pra Vou salvar aqui Sacanagem Vai ficar sem capa, então Salvar Aí aqui dentro da dark fog Eu começo a minha brincadeira Vamos aqui, ó Criar uma blueprint aqui dentro Daqui Até Aqui Certo? 43 por 37 Essa aqui Então, na verdade Como ela vai ser Como eu tô usando o blueprint tweaks Então eu posso colocar ela Como uma Padrão de fundição, né? Não tem porque eu salvar por receita Né? Porque eu uso esse mod E eu não vou largar desse mod Tá? Não adianta Eu não vou jogar sem esse mod Porque eu posso trocar as receitas aqui, ó É muito bom isso Não tem nem o que falar Acho que é melhor salvar o central, né? Pra colar no centro É, vou colar no centro mesmo E aí Vai ser Forja Padrão Essa aqui é a Forja Padrão Tem que botar o nome aqui de novo, né? Dentro da dark fog Forja Padrão Isso aqui vai ficar disponível pros membros, tá? Certo? Aqui tá tudo certo Não preciso mudar nada Tá, 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 tá Deu um total de 845 fábricas E o meu limite atualmente é de 900 Muito bom Muito bom Salvar Tá salvo, ó Forja Padrão Certo? Depois a gente vai fazendo mudanças Como ela é padrão? Porque ela só tem uma entrada e uma saída, tá? E aí Onde é que eu vou colocar esse trombolho? Acho que eu vou colocar no centro aqui Tem muita coisa aqui Que eu tenho que tirar daqui pra Deletar aqui pra me dar espaço Deixa eu deletar Pera aí Vou deletar esse Ah, que se dane Joga fora essas tranqueiras Acho que eu consigo trazer tudo pra minha mão aqui, né? Isso aqui eu também não uso Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui é importante Tá, o resto é importante Pronto Então vamos quebrar tudo E ver como é que ela ficou Quebra tudo Pensou? Esqueci de salvar Quebra tudo Aí Tá, isso aqui, ó Por que que ele não quebra? Por que que a torre aqui não quebra? Por que que a torre aqui não quebra? Por que que uma opção Aqui nos settings aqui, ó Tem uma opção de gameplay Que é mostrar a mensagem Se você for quebrar um container Que tá cheio de coisa dentro Se você tirar Isso aqui E aplicar Quando você for utilizar Essa ferramenta aqui, ó Vai junto Tá Eu não gosto muito de deixar assim Porque você pode deletar sem querer Então eu prefiro deixar ela marcada Pra não deletar containers cheios E se eu quiser deletar Eu vou lá e deleto manualmente Pronto Prefiro assim Ficou alguma coisa aqui no chão? Não, né? Vamos lá Vamos testar o bicho Forja padrão Ferro mesmo Cadê o Equador? O Equador tá aqui Vamos já usar aqui, então Será que eu consigo pôr aqui? Acho que tem um Que aí eu já vou esticando pra lá Vou pôr aqui, ó Tá ancorado no centro Tá, tá, tá Ih, Dark Fog Atacou 26 unidades Porra, logo agora, mano Tá vendo tão bem Onde é que eles tão atacando? Será que eles foram lá pro outro lado? Ah, chegou mais uma torre aqui Eles tão atacando lá Ai, que filha da mãe Sai pra lá, bicho feio Preciso Preciso conter de novo Essa terceira torre aí, né? Apareceu mais uma torre aqui De brinde pra mim Mostra aí, pô Só isso Não, tô me atacando ainda Cuidado com a torre aí, Marcelo Vai tomar um tiro aí Vou ficar reclamando Como é que eles passaram aqui? Putz, eu vou ter que esticar mais agora Minha defesa Aí, quebraram tudo aqui Olha, que filha da mãe Não Tá indo pra minha pesquisa Cadê os caras? Cadê, mano? Tá marcando ali 190 metros Onde que é? Aqui, ó Não, minha torre não Sai daí, demônio Nossa, caiu tudo no chão Putz, aí foi sacanagem Aí foi sacanagem Meu material ficou tudo no chão Deixa eu pôr um baú aqui Pra colocar minhas tranqueiras O que que é? Caiu aqui todo o ferro Tem mais? Tem mais? Tá Disponibiliza aí Nossa, já tava cheio Então Você vem pra cá Você também E as outras tranqueiras Acabou ficando na minha mão A toa, né? Ó, tem mais um ali Ah, filha da mãe E não tava pitando, né? Cês viram, né? Vou ligar a luz aqui de novo Jogando no escuro Se eu desconstruir aqui Já vem tudo pra minha mão Aí, boa Tá Cadê meu? Depois eu suprimo ele Nossa, olha isso, mano Meu carvão caiu tudo no chão Ai Aqui é a mesma coisa Só puxar as coisas Aí, pronto Joga pra cá Joga pra cá Beleza Desconstrói o baú E bora Maldito Cadê minha construção? É pra cá Boa, tá vendo tão bem É aqui, ó Cheguei Certo? Vamos colocar aqui Esse cabra aqui Pra me ajudar Uns quatro desse aqui Deve dar bom Põe uma antena aqui no meio Que dá energia Acho que pra todos Não, não dá Um aqui E um aqui Aí, ó Quero ver se não vai construir Isso aqui rápido Aí, pô Liga a luz, Marcelo E suprimir esse aqui, ó Depois eu vou lá Calma Isso aí pra mim Não é problema, não Agora vamos ver Esse treco funcionar Precisa dos meus drones Como é que tá? Dá pra colocar mais task neles já? Deixa eu ver aqui Drones de construção Velocidade do drone Não, não dá Só velocidade mesmo Então já faz Bom Tá tudo energizado Tudo funcionando Só tá esperando o que? O material Então Entrega pra ele Os materiais E Local Demand E remotes Também, né Remotes Demand Também Quando eu tiver extraindo Outros planetas Já traz Meu Deus Agora vai Agora vai Torar Agora Eu já fiz algumas pesquisas De velocidade e carga Tá? Dos meus drones Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Já fiz essas pesquisas Aqui, ó Já tá até aqui Essa aqui não dá pra fazer Ah, essa aqui já dá pra fazer Essa aqui já não dá Não é nem essa Beleza Começou, hein? Começou Já deve tá voltando Placa de ferro Ixi, já tá perfeito O que é isso? O que é isso, Marcelo? Certo, então Aqui nós já temos A fase 1 Né? Placas de ferro É o suficiente? 64 fábricas de placa de ferro? Deve ser Deve ser Mas como eu sou exagerado O que eu vou fazer? Eu vou Eu já vi que tá funcionando Beleza Eu vou Aproveitar o blueprint Que eu acabei de criar Já vamos colocar aqui Mais uma Só que agora É, mais uma Dessa aqui De chapa de ferro Vou deixar um espacinho ali Entre as As blueprints Tem quanto aqui De espaço 2? Deixa eu mudar a câmera aqui Tá me atrapalhando É, deixar um espaço aqui, ó A linha fica certinha Aqui, ó Um de Mais um de placa de ferro E Um de Imã Que eu vou pôr aqui, ó Cabe aqui? Pera aí Deixa eu apertar o J Aqui de novo Não cabe Tá, só cabe 3 Desse aqui Então beleza Ou se eu tivesse colocado ele em pé Em pé Sobraria mais espaço Tá, tudo bem E esse aqui Mesma coisa Assim, certo? O que que faltou de material? 459 esteiras E 15 sortes Até que faltou pouca coisa Achei que ia faltar mais Deixa eu colocar aqui uns negócios Aqui pra me ajudar a construir Tem que aproveitar Que tem agora, né Antes não tinha isso aqui Pô, tem que aproveitar 3 1 2 3 4 Vou botar umas antenas Nossa senhora O jogo tá Deu uma regada aqui o jogo agora Constrói a antena Aê, pô E aqui Anteninha também Pra você E pra você O jogo tá dando uma regada aqui, viu Não queria falar nada Na primeira construção já O jogo já Abriu o bico já Deixa eu ir ali Pegar mais esteiras Calma aí Pronto Peguei esteiras e sortes Pra gente finalizar ali O que falta Então, acho que os drones Não constroem Quando tá faltando esteira E aí tem Só os que constroem São os meus drones Tá vendo? Eles não tão vindo construir Olha lá Eles não ajudam Porque agora Tá tirando os materiais Da minha mão Esperar terminar aqui Todas essas construções Aí esse aqui vai pedir Deixa eu já colocar aqui Os dronezinhos Só tem que mudar Ah, eu esqueci de mudar A receita na hora de colar, né Esse aqui é imã É, agora que já construiu tudo O jogo já voltou Normal a velocidade Mas Minha energia Não aguentou Pô, na minha primeira BP Já O jogo já deu Achei que tinha otimizado Que o jogo tava super rápido Não sei o que Deu ruim Vamos ver, né Então nós temos 128 fábricas De chapas de ferro E 64 De imã Beleza? Não esquece que o imã Ele vai tanto no Estator Quanto no Motor azul Acho que é só nessas duas receitas Que vai mesmo É isso mesmo Motor azul E estator Mas se você quiser ver Você clica aqui E você consegue ver Todos os materiais Que vai O que você clicou Tá vendo? Mostra tudo aqui Quando você clica Mostra tudo que vai Tá? Quando é produto final Aí não Tá escrito ali em cima Lá End production Produto final No caso, né Terminou tudo aqui Certo? Então Como eu falei Eu acho que eu não tenho Essa quantidade de ferro Deixa eu pegar mais drones ali Cadê meus drones? Estavam aqui Aqui Tem aqui? Tem, pô Aí, ó Pimba, pimba Pimba Tá bom E nave? Tem? Tem 31 Me dá Já recarrega aqui Agora a gente trabalha Só com carga máxima Ninguém mais tá brincando Aqui, não Nossa, já encheu a torre Já de chapa de ferro Já Já Como é que tá a minha produção? Deixa eu ver aqui Vou um minuto Pra ter uma visão melhor Eu tô consumindo 3.600 E tô produzindo 2.900 Por minuto E chapas de ferro Eu tô produzindo 3.400 Chapas de ferro E consumindo 700 Quase 800 Consumindo Então já tá Já passou Já Já passou muito Já da quantidade Que eu tô usando Então, mas é o que eu falei Tá? Eu não tenho É... Essa produção De minério de ferro Então, essa torre aqui Nem tá recebendo Essa aqui Põe o resto dos drones Ah, já tá cheio Aí Então, o que que eu preciso Começar a fazer agora? Agora Eu vou lá Voltar lá no planeta de magma E... Por quê? Que eu vou voltar lá Muito simples Lá no planeta de magma Nós temos 20 milhões De ferro Pra extrair de lá Então Vou sair colocando Extração De ferro Ah, Marcelo Mas não é melhor Você colocar pra... É É melhor eu colocar Pra fundir lá Inclusive Eu posso até usar Essa BP lá Né? E disponibilizar o ferro Mas é bom Ter o material Os materiais básicos Sendo produzidos No planeta inicial É Disponíveis Disponíveis na verdade Nem sendo produzidos Tem eles disponíveis Eu posso disponibilizar sim Produzir lá Lá tem 20 milhões de ferro Pô, tem Muito ferro Aqui só tem 1 milhão e 200 E... Cobre tem 600 mil E aí Que que eu posso fazer agora A minha próxima Meu próximo É... Smelter Já pode ser já o de cobre Né? As chapas de cobre Então eu venho aqui Na minha blueprint Porginha padrão Dois cliques E eu não tô de brincadeira não Vocês tão achando Que eu tô zoando? Aqui ó Receita Cobre Certo? Já vou fazer logo Duas também De placa de cobre Que eu uso muito E aí aqui É... Ele vai pedir Minério de cobre E ele vai entregar Chapa de cobre E aí que isso aqui Ficou marcado Que eu não coloquei Nenhuma... Nada marcando Tá, mas eu vou mudar Pra esse aqui Nem tá bugado Nem tá trocando Tá até pra fora Aqui o negócio Pronto Troquei pra cobre aqui E aí eu vou fazer a mesma coisa Dois aqui Vou dar um espacinho Entre eles Igual eu fiz ali Né? Pra eu passar alguma esteira Alguma coisa E aí aqui é um Já acabou os baús Já E as fábricas Vem Mano Não tem jeito Cara Eu não me controlo Nesse jogo Olha isso O que que tá faltando? Forja Antena E baú Tá, baú tá aqui Vou pegar as coisas aqui Pegar sem baú Antena Tava por aqui Em algum lugar Cadê? Cadê? Tá lá no começo Aqui ó Antena Inclusive vamos aumentar aqui Pra já Disponibilizar a antena aí E forja Essa aqui Forja tem bastante Pega logo Umas duzentas Certo? Eu coloquei demanda Nas demais Acho que não né? Ai Marcelo Tá Essa aqui eu vou deixar assim Por enquanto E vou colocar demanda aqui ó Pra começar a produzir o imã também Porque senão vai ficar sem produzir Esqueci de pôr aqui ó Local e remote demand Aí Agora tá indo É o problema de construir a blueprint É esse né? Que se faltar Se eu não tiver o material na mão Essa estação aqui não me ajuda Colocar uma aqui Uma aqui E uma ali na outra ponta É dessa de trás aqui ó Esse aqui que tá levando energia pra tudo É ele mesmo Colocar a anteninha aqui Que aí resolve o problema Pronto Ok Copia aqui Pimba 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 E pimba Tem mais? Quanto mais melhor Eu puxo a energia daqui ó Entrego pra todos Aí ó É antigamente também era meio complexo Quando chegava na parte De fazer blueprints muito grandes Principalmente nessa fase aqui do jogo Que não tinha como né? Tinha como Eles vão até onde os drones? Eles só vão até ali Deixa eu energizar esse aqui Que aí eles já vão me ajudando Esse aqui e esse aqui ó Ó nessa parte aqui É entre as Dá pra colocar a torre de defesa Né? Essas áreas aqui centrais Que dá pra fazer alguma coisa Não é perdido não Essa área A própria torre de defesa planetária também Tá vendo? Essa área aqui ó Central Dá pra utilizar Tá aí a toa não Por que que eles não tão me ajudando? Não tá carregado Tá carregado Eita Tá ficando com zero de Por que que eles não tão vindo me ajudar? Pronto Agora vocês ajudam? Tá tendo que Que clicar no botão aqui ó Pra Pra habilitar Eles ajudarem Acho que eu copiei Sei lá Não tá vindo mais já Já habilitado pra Pra construção Aí agora eles tão indo lá atrás Que estranho Não tinha tentado pra isso não Vamos lá Vamos fazer aqui Entrega tudo Demanda Remote Aí é boa E aqui é a mesma coisa Libera aqui E libera aqui Aí Local Remote Tomy drone Quem tava com saudade Estamos de volta no jogo Pra quem tava com saudade Olha aí Que coisa bonita de se ver já Logo De cara já Tem nem energia pra isso Como é que tá a minha energia? Ave Maria Eu tô gastando 400 mega já de energia É assim que eu gosto É assim que eu gosto Pronto Pode tirar esse bagulho aqui Tira esse aqui Tira 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 E tira Pronto Como é que eu vou fazer Marcelo? Pra remediar Essa falta de energia Então agora eu já posso começar A trazer energia do planeta de magma Mas ao mesmo tempo Eu posso puxar aqui O hidrogênio daqui E fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui Então CTRL C aqui Acho que eu tenho todo esse material aqui Copio isso aqui Usar agora Duas viradinhas pra cá Com ele aqui mais ou menos Tenho tudo E aí Puxa hidrogênio Pra cá Pra cá Hidrogênio E bastante Só vai puxando Vai puxando Aí Não vai ser o suficiente Porque cada um desse aqui Produz Tá produzindo 2.16 Mas já é alguma coisa Já já A produção estabiliza Ó Tá vendo Porque já travou aqui Esse buffer aqui Já travou Mas esse aqui De baixo não Mas o buffer de entrega Aqui já tá Travadaço Já Né E aí E aí O que eu posso fazer Nesse buffer Eu posso colocar Por exemplo Baú logístico E disponibilizar placas Já pra onde precisar Aqui em volta Pelo menos Né Eu já tenho Acho que um aqui Por exemplo Esse baú aqui Coloco aqui Em cima dele Certo Aperto o tab Aqui pra carregar Distribuir para outros E pro Ícaro não Pronto Deixa aí Onde tiver uma solicitação Leva Daí agora que eu já tô Fazendo as pesquisas Já deles É Não Cadê É Aqui ó O dele Eu já fiz a primeira Aí dá pra fazer a segunda Também E aí agora Ó Daqui pra frente Ele começa a ficar Interessante mesmo Daqui pra frente Ele já começa a ficar Interessante Eu vou colocar Esse aqui também Pronto Né E aí eu posso colocar Mais um desse aqui E aí eu uso Esses buffers aqui Pra fazer a entrega Muito bom No final das contas Ficou ótimo É Eu não posso Pôr mais um baú Em cima né Não Ainda falta uma pesquisa Ó A energia já tá voltando Já saiu do vermelho Pro amarelo Tá caindo o consumo Tinha chegado em 400 e pouco Mas agora já caiu Pra 360 Show de bola né É isso aí galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê No próximo episódio Agora o bagulho ficou louco hein Valeu Falou Tchau 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 Tchau